E agora eu vou falar do que a maioria gosta de ouvir, que é sobre a Associação Chapulteira de Futebol. Dizem que eles aí que deu um sucesso enorme no Brasil inteiro. E eu quando entrei na Associação Chapulteira de Futebol no final, em 2008, eu vou vir com uma decepção, vou valer no futsal. Eu cheguei na Chapulteira de Futebol e falei, nós vamos fazer uma coisa diferente. O futebol é corrupto no Brasil inteiro, né? Como é na política, o futebol é mais corrupto que a política. E aqui tem um grupo de futebol que trabalha seis meses e fecha seis meses, né? Isso tava no campeonato futebol fechado. Então é como você tem uma empresa. Então eu vou montar uma empresa de sorvete, eu vou vender só no verão e no inverno eu não vou vender, eu vou fechar as portas. Ou vice-versa no verão, no inverno eu monto aí uma qualificadora, vendo doces, eu não sou maior. Não, você tem que ter um processo e pensar de uma maneira diferente. Chapulteira de Futebol passou por uma estruturação em 2005, né? teve um recomeço da Chapulteira de Futebol. Aí eu pulei um pouquinho, a fundação era em 1973, os títulos estaduais, é um quadro de sócios, hoje é nove mil sócios, por profissional da região. Eu gosto de destacar a Chapecoense até 2005 e de 2005 pra cá. Em 2005, até quando a Chapecoense era pra ser fechada, houve uma mobilização até assim que participou com empresários, pra tentar mudar, fazer um modelo empresarial dentro da Chapecoense. Eles vieram com uma ideia, trabalharam em 2006, 2007, 2008, né? De uma maneira um pouco diferente, foram saneando as suas dívidas e tal. Acho que começou ali um processo, mas ainda faltava mais. Em 2009, quando nós assumimos, eu falei assim, nós tínhamos que ter o calendário do ano inteiro, tínhamos que disputar o calendário do ano inteiro, nós tínhamos que acabar, tínhamos que fazer uma campanha antigrenal, com todo o respeito, a quem é inimista, e quem é colorado, mas se nós queremos ter o futebol, fortalecer a nossa marca. Então, e investir nas categorias de base. Você investir nas categorias de base, hoje é o que você tem ao vetorno financeiro. e nós vemos como, com essa ideia enorme, de fazer algo diferente. Então, nós montamos o time pra disputar o Governo Estadual, nós precisávamos a marca pra disputar a Série D. E antes disso, volta a deprimir, ali, nós começamos as parcerias. E uma delas é a Unimed, que iniciou no final de 2008. Nós falamos, nós tínhamos algumas pessoas na direção, umas pessoas mais antigas, com umas ideias um pouco diferentes, né? Que não queriam arriscar. E eu lembro, eu reuni hoje em dia, e falamos, vamos fazer um projeto, e vamos lá na Unimed, pedir assistência médica pros jogadores. Nós falamos, e os caras, vocês são loucos, vocês vão lá, vamos levar um corridão da Unimed, ontem já se viu, a Unimed vai investir aí, a Unimed tava começando a investir no Brasil, né? E nós vamos lá. E marcamos lá, não fomos sem projeto nenhum, né? Fomos no peito natural. Quando nós chegamos lá na Unimed, lá temos as salas, ficaram umas 20 pessoas, nós abrimos lá toda a diretoria da Unimed, sentada, e três cadeiras na ponta da nova. Mas só se olharmos três e agora. Sentamos, vendemos a ideia, a Unimed comprou, e hoje a Unimed é uma grande parceira nossa, até hoje. Dá toda assistência médica a todos os atletas, independentes, se é dentro de campo, fora de campo também. E agora também tem uma parceria, junto com as categorias de base. Nós tínhamos, na época, um orçamento, claro que me ensinou, em 2009, um milhão de reais anual. Era o orçamento da China do país. Então dava 100 mil reais por mês. Era o nosso orçamento. Nós escutamos ao Campeonato Estadual, com os vice-campeões, nós ganhamos a vaga para a CLD. Quando nós ganhamos a vaga para a CLD, então foi aquele primeiro sonho para nós tentar ter uma calidade. Daí fomos escutar a CLD, que é um artigo. Hoje, escutar a CLD não é fácil. Mas com muitos cursos, muito trabalho, muito dedicação, a gente conseguiu, isso aí é um jogo ou não. Não dava para ficar dentro do vestiário, que era muito quente. Um horário dentro fez uma projeção abaixo do Campeonato, vocês têm uma ideia. Lá em Navarra do Campeonato e daí. Isso aí é anual para a vaga. Que foi o jogo lá que nós viemos de 2 a 1. Depois aqui nós perdemos de 1 a 0. Foi o dia que deu sol, chuva e chuva de pedra. Daí nós classificamos e ganhamos a vaga. Daí quando nós viemos a vaga, foi aquela festa, né? Porque estamos na CLC, temos calendário, garantido, aquela coisa. Tivemos todos faceiros com a reunião, na primeira reunião, na segunda-feira. Faceiros é um diretor, eu cheguei atrasado na reunião, ele estava tentando convencer o pessoal para vender a vaga para Joinville. Então, já se viu nós disputar a CLC, já que eu conheço que estava o Campeonato Brasileiro, eu tinha condições. Joinville era uma cidade maior, então era melhor vender a vaga para não disputar. Para vocês verem como era a mentalidade, né? Para as pessoas antigamente. E daí eu, para variar, né? Já quis partir com a ignorância. Mas a gente contornou, né? E foi o seguinte. Em 2010, o nosso orçamento já melhorou. Um milhão para um milhão e oitocentos no ano. Para nós disputar a Série 5. E nós tínhamos ganhado a vaga para a Copa do Brasil também, que nós somos vice-campeões. E aí tem um processo interessante também da Chapecoense. Daí, no final de 2000... Na meiaz de 2010, o Chapecoense foi mal para o Campeonato Estatual. E todos falam que a Chapecoense caiu para a 2ª Divisão. Até o pessoal do Eleitoral falam. Nós ficamos em 9 lugar, mas nós não caímos, porque na época o Atlético de Ibirama desistiu do Campeonato antes de terminar o Campeonato. Ele perdeu todos os pontos e o Chapecoense ficou com a vaga. Nós tivemos um problema nessa época e a gente ficou mal pela raiz. Nós tínhamos muita influência do poder público, mas não o poder público nos ajudando como nos ajuda hoje nas parcerias com o estádio. O poder público dentro do vestiário, o prefeito ia dentro do vestiário, dava discurso, uma coisa assim. Enquanto nós caímos ali, o Eleitoral era presidente e, por forças políticas, ameaçaram ele para ele renunciar para outra pessoa assumir. E eu dei quando aconteceu isso. Ele ofereceu para essa pessoa ser presidente e essa pessoa falou que ela não queria ser presidente. E daí aquela pressão e coisas, as forças ocultas, nem tudo foi maravilhoso. E essa pessoa que falou que ia assumir, eu fui e falei para ele, se ele assumisse, porque ele tinha sido felicito. Se na segunda-feira ele assumisse, eu ganhei a conselheira, eu ia estar presente. E foi com essas palavras mesmo. A hora que ele assumisse, se estivesse dando entrevista na frente das câmeras de televisão, eu ia agredir ele. Foi uma coisa de sacanagem, foi a política querendo mandar e mudar as coisas. E daí não assumiu. E daí o pessoal queria poder voltar, se transformou as pessoas três meses fora. A Chapecoense não sumiu para a série B, feijou o controle e subiu e tal. E daí chegou ali em outubro, novembro, aquele negócio de novo, daí deu um clima pesado de quem queria assumir a Chapecoense e quem assumia, que queriam tirar aquelas coisas e tal. E daí eu assumi o desafio, junto com outras pessoas, mas daí sim, esses dois anos para mim, tinham muita experiência como diretor e como o pessoal queria fazer modelo de empresário dentro da Chapecoense, mas tinha os empresários que queriam fazer modelo e queriam vender vaga. Então foi, não dá né? Essa experiência, essa experiência que eu tive nos dois anos, foi muito importante, daí quando eu assumi como presidente, eu assumi já fazendo algumas exigências e falando para a gente mudar. Nós tínhamos que mudar mesmo. E para a gente mudar, a gente tinha que administrar a Chapecoense como uma empresa, né? como uma empresa, mas não sendo como uma empresa. Como existe hoje o próprio Viciúma, que é uma empresa, como o Figueirense, que ia se tornar como uma empresa, como o Red Bull. E daí você não cria aquele torcedor, aquela paixão que eu tive, porque o time é de um ou qualquer outra pessoa, né? E vai querer ganhar em cima disso, né? Que é o que acontece com esses clubes. E daí, na época, nós voltamos à gestão compartilhada. O que era a gestão compartilhada? Era a diretoria executiva, é formada por um presidente, dois vices, tem um administrativo, um financeiro, né? De patrimônio, não jurídico. Aí, no futebol, nós voltamos às escolinhas, a base profissional e a logística que tem. Começamos a investir um pouquinho no LARC, então, vamos estudar cursos sócios, licençamentos de produtos e eventos, junto com o conselho integrativo. Hoje, a gente tem 200 conselheiros que têm direito a voto e a se candidatar a presidente. E tem uma diretoria do conselho formada de cinco pessoas. Um presidente, três vices e um secretário. Hoje, o presidente do conselho, todos conhecem, é o Plínio, da Vida Neste Unido, um aninho, né? E eu, nessa época, o primeiro foi o Gilson Rivian, que está ali no... 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 da U. Então, ele era o presidente do conselho e eu era o presidente da... da executiva. Como funciona essa... essa gestão compartilhada? reuniões semanais entre as diretorias. O conselho integrativo, a cada três meses, é a prestação de encontros com os conselheiros. Departamento de Futebol, encontros, praticamente, diários, uma profissionalização no Departamento de Futebol. Na época, o Departamento de Futebol era formado pelo Cadu Gaúcho, que é um ex-atleta, o João Carlos Maringá, que é ex-atleta, e o Mauro Estuvo, também, que é ex-atleta. E, na época, nós começamos a se profissionalizar. O Cadu Gaúcho era profissional que recebia, né? Ele era funcionário do clube, e o Maurinho e o Maringá só davam suporte, né? Tinha os afazeres deles, mas também prestavam serviço sem receber. E fomos profissionalizando esses... esses dois setores aí, pensando no marketing. E as decisões tomadas sempre juntas. entre a Diretoria do Executivo e o Conselho Liberativo. A questão de orçamentos, muitas vezes até a questão de contratações de técnico, né? Algumas decisões tomadas juntas para você errar menos. Eu acho que quando você... quando você toma as decisões juntas, né? Você ouve todo mundo. Por mais que a pessoa não tenha experiência nessa área, é claro que na decisão, por exemplo, de contratação de técnico, do departamento de futebol. E o presidente tem uma força maior. É porque eu tenho um pouco de conhecimento do departamento de futebol do diretor. Mas a gente ouve também as outras pessoas que muitas vezes a pessoa fala alguma coisa que pode ser útil. Na área financeira, é claro, o departamento financeiro tem um peso maior, mas também é no futebol, muitas vezes, por contributo. E isso eu vou falar daqui a pouco. Você vai contratar um técnico, um jogador, e depois eu vou trazer o jogador de 50 mil reais. A financeira vai intervir, mas tem condições de fazer isso. Então, por isso que é importante você ouvir todos, né? Então, do sucesso da Chapecuência, essa gestão compartilhada, né? Eu acho que isso é muito importante. E outra coisa que eu quis implantar, isso que se implantam também em empresas, é você respeitar todo mundo. É um discurso que eu tenho dentro da Chapecuência, que é do roupeiro ao presidente, tem a mesma importância. Se cada um fizer o seu papel, a Chapecuência vai ter o certo. Se o roupeiro fizer o trabalho dele, lá tinha na cozinha, fizer, o cara que é quarta grana. Tudo bonitinho. Por que isso? Eu tive dois exemplos disso. Em 2009, quando eu cheguei com o diretor de futebol, na entrada do vestiário, para quem conhece lá, ela não aderir. Então, chegava a primeira tia que dava um bom dia, e a tia que lavava as roupas. É uma pessoa muito simpática assim, ela sempre com sorriso ao outro. Porque o primeiro dia que eu cheguei, ela me cumprimentou. Ela falou, você é novo aí, né? Eu falei, eu estou chegando agora. Chegando agora, eu preciso pedir uma coisa, se for de alcance, eu falei, não pode pedir. Ela falou, o pessoal aí, vai comprar um produto e falar, a roupa é um produto melhorzinho. Eles compram um produto aí, e deixam a roupa grudenta, com cheiro, e daí as pessoas acham que eu que não faço o meu trabalho direito. Eu falei, ele me levou, porque a partir daquilo a gente começou a mudar, né? E a ideia era, se ela lavar a roupa, estiver bem gostosinha ali, o jogador vem e pega e você sente bem. Então, é aquele processo, né? E cada um fazer a sua parte. E a outra foi que eu assisti uma palestra, há uns 15 anos atrás, também tinha assistido uma palestra, é, um palestrante, ele já tinha assistido essa palestra, uma pessoa que foi para a NASA, em 1969, seis meses antes do homem, do, do homem, do, da NASA levar o homem para a lua. E ele chegou na, na NASA, na recepção, tinha uma senhora fazendo a limpeza. Ele chegou, prometeu ela, bom dia, pediu o nome dela, carinhosamente, falou o nome dela, e ele pediu, o que a senhora está fazendo? Ela falou, estou ajudando a levar o homem a lua. Daí, perguntou, como assim? Ela falou, não, estou fazendo a limpeza. Se eu, se eu limpar bem aqui a recepção, as pessoas que chegam para trabalhar, ou que chegam para visitar, elas vão se sentir bem. Então, elas vão trabalhar bem para poder, ter o sonho e o homem chegar a lua. Então, foi duas coisas que me marcaram, e eu me plantei na Chapecoense, que também é um grande sucesso, que você vai analisar todas as pessoas, porque não adianta só eu, como presidente, falar como a gente fala. Eu acho que muitas vezes tem que ter um líder, você tem que ter algumas ideias, mas se você não tiver as pessoas que cobrem a tua ideia, e eu brinco que o que aconteceu com a Chapecoense, em 2009, nós vendemos uma ideia e todo mundo comprou. E hoje a Chapecoense, então, tem esse sucesso. Então, a gente começou a plantar isso em 2011, e começou a ganhar o retorno. Eu acho que o título de 2011, já no início, eu acho que foi o reconhecimento já desse começo de trabalho nosso. E é muito importante também, porque todo esse sonho que a gente tinha, na Chapecoense tem calendário, você chegar no Campeonato Brasileiro, e o torcedor, só o resultado não vem dentro de campo, você não consegue isso. hoje a Chapecoense é um futebol. Tem que vir o resultado dentro de campo, e as coisas aconteceram. Graças a Deus nós tivemos esse sucesso em 2011, contido, já passamos o nosso orçamento também, nós já estava grandão, 3 milhões de reais no ano, para associar uma pessoa melhorada, de 1.350 sócios, com o início do ano, e no final agora nós chegamos a 4.800 sócios. Nós tínhamos 60 concedentes, e levamos um projeto para chegar para 200 conselheiros, que nós chegamos no final de 2012, e nós tínhamos 200 conselheiros. Vamos disputar a CRC, que era o nosso grande objetivo para a CRC e para subir para a CRE. Também nós tínhamos os objetivos de subir para a CRE. Essa é a porta do Doutinho em 2011. Mas ainda no final de 2011 também faltou, a gente aprendeu muito, com os erros que a gente cometeu, e não conseguimos chegar a cegareiros, e pela maneira certa de trabalhar, gastar só o que tem, a gente não quis estar lá por um pouquinho, deixou contatar alguns jogadores, e ainda estávamos subindo. quando nós nos projetamos para o Doutinho em 2012, o nosso objetivo era subir para a CRE. Nós chegamos a 6.000 sócios, o nosso forçamento já de 4.800.000, né? O objetivo era chegar para o Doutor do Lago, e o Marcelo Alves conseguiu, mas o sonho mesmo era a CRE. Nós trabalhamos para a CRE. E aí também nós tivemos um momento difícil, que ia começar a CRE. E a CRE ficou 60 dias parada, do Rio Branco que entrou na Justiça Comum e parou na CRE. E o nosso dinheiro contadinho, foi o primeiro momento mesmo de estudar o nosso. Nós fomos sem dinheiro, nós atrasamos o salário por 2 meses, os jogadores. E um dia até eu falei para o pessoal, mas não vou mais neste ar, porque eu lembro que a gente cai, nós estávamos com a expectativa que ia começar a semana, começa a semana que vem, nada e nada. E daí fiquei uns 2 ou 3 dias saindo neste ar. e eu vi quase diariamente, dei o recado dos jogadores, como o Mauri, o Mauri, o Mauri, a Cagutra, eles fizeram uma reunião comigo. Chegaram lá e só querem cobrar, eu falei, o Chico falou, com o Paulo Alvaro. Mas cheguei lá, e foi uma surpresa, quando eu cheguei, junto com o Planejito Polito, na época o Rafael Lina era capitão, ficou a palavra, e falou que estava vendo a agonia de todos nós, mas eles acreditavam nós, eles sabiam que o Planejito ia começar, que estava o salário atrasado, eles iam ficar recebendo, eles entendiam isso, e nós tínhamos que fazer uma organização, e eles, nós tínhamos um pago do dia, mas isso ficou para a série B. E ali então foi uma primeira volta, eles acreditaram, eles iam, e as pessoas devem acreditar, e daí o Planejito começou, só quando o Planejito começou, nós tínhamos um déficit de 500 mil reais na época, e pouco por isso, porque é muito ruim você trabalhar com salários atrasados, é complicado, principalmente na empresa, eu graças a Deus nunca passei por isso, mas é difícil, trabalhar e não receber um PEPOL, é a pior coisa que existe, se você atrasar, meia hora o salário numa empresa. Aí surgiu uma ideia, nós tínhamos um Fabiano, pela resposta básica, e vendeu o Fabiano. Daí crescemos, a melhor composta que nós fizemos. Entendeu? Entendeu? Saímos grandão e vendeu o Fabiano, a maior composta que nós tivemos foi dos 200 mil do Figueirense, 10 parcelas de mim. Daí... eu falei, não, não foi não. Daí o presidente falou, não, nós... aqui não é Casas Bahia, porque nós precisamos de dinheiro. Daí, reunimos um grupo de empresários, da cidade, cinco, seis empresários, e fizemos uma proposta. Vocês compraram o Fabiano por 500 mil reais, cinquenta por cento. Entendeu, né, Graciela? E conseguimos. Conseguimos empresários, compram, quatro empresários cobraram dez por cento, e dois empresários cobraram cinco por cento. E colocamos o dinheiro em caixa. E... começamos a trabalhar. E... daí, setembro, chegou hoje um ar aí, ao Pozo, e no final dos anos a gente conseguiu realizar o sonho, né, de... de chegar a sede B, da manada brasileira. Aí também foi... aquele dia lá em... foi no dia oito, foi no dia oito, foi no dia do empresário do ano também. Foi uma festa grande, só para quem estava lá mesmo. Saímos lá, fomos de ontem, da noite inteira até Cuiabá, depois chegamos aqui, uma grande festa. Na cidade, cidade de Barulho, o ano foi um cenário dos quarenta maiores clubes do Brasil. A cidade de Chapecóia, em 2015. A gente achou que tinha chegado lá no lugar mais alto. O sonho estava completo. Né? E... Daí em 2013, estávamos no time na Série B, cara, desforço desse evento no orçamento já de doze milhões. A gente tinha dinheiro lá. Tá. Na Globo, na época, a verba era dois milhões e quatrocentos. Pra quem nunca tinha chegado lá, dois milhões e quatrocentos era um dinheiro exorbitante. na Série B. É... Daí, montamos a equipe, né, pra permanecer na Série B. Nós tínhamos um par de muitos gols de futebol, fechado no grupo, porque, nem todo jogador, futebol, é um negócio diferente de tudo. De tudo que é trabalho, de tudo que é administração. Futebol, a gente pode lá nos cordeiros, né? É de segunda a segunda, é... é... é a noite, é... é... os dias que tava de férias, daí, tava de férias, duas horas da manhã, ligaram pro grupo, tinha ido embora. Então, se fica, vinte, quatro, quatro, quatro. Então, o futebol é diferente. E o futebol é outra coisa. Todo mundo acha que o atleta é uma máquina. O atleta não é uma máquina. O atleta é um ser humano, como todos nós, né? As pessoas são viadas, as dificuldades financeiras, então, se tem que trabalhar muito com isso psicológico nisso. Nós tínhamos um grupo muito fechado, como a gente sempre teve. Em 2013, nós perdemos aquele título do Estadual, e começamos a Série B, que teve aquela parada do... da escola das confederações. e nós começamos bem o campeonato, e formamos como objetivo. Então, vamos terminar antes das confederações em primeiro, mas vamos ter notícia no Brasil inteiro. Então, como vai conhecer a Chapecoense? Foi o Palmeiras, estava no Série B, e foi o que aconteceu. Vamos jogar em Figueirense, ali em Tuanão, nós ganhávamos o Figueirense, nós ganhávamos o Paissalor, e nós não tínhamos ninguém. E vamos lá, ganhávamos o Figueirense, aqui ganhávamos o Paissalor, aquele jogo, com o Paissalor, para os 45, para os 47, para os 47, para os 47, e ficamos 45 dias na mídia, no Brasil, a Chapecoense. Quem é a Chapecoense? Daí começou o Milton López, o Milton Neves, lá em Missa Ponta, que foi e tal, mas a Chapecoense criou notícia. Uma cidade que era conhecida pelo Água do Góspel, pelo Franco, pelo Suíno, pelo Futebol. Então, aquele também foi um negócio muito importante, porque daí, começou a curiosidade da Chapecoense, da Chapecoense. E quando nós terminamos o primeiro, dali nós, acreditamos que nós podíamos acelerar o campeonato brasileiro. E fechamos entre os atletas, só ali dentro, comissão, diretoria, e nós vamos pegar uma dessas lágrimas. Fomos batalhando, batalhamos até o final de 2013. Nós conseguimos, lá no dia, em novembro, eu também, lá contra o Paraná, aquele jogo, praticamente, matematicamente, quando nós nos colocamos, depois, aqui, nós chegamos na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí sim, aí foi o momento de fazer. no final de você chegar, uma Série A do Campeonato Brasileiro, está entre os 20 maiores clubes do Brasil. É aquela mentalidade que nós tínhamos no futebol de fazer um futebol diferente. do Brasil. Nós não íamos mudar o futebol no Brasil. Nós podíamos mudar o futebol aqui da Chapecoense, mas através da Chapecoense nós vamos mostrar um modelo diferente de fazer futebol. Com muita seriedade, com um orçamento baixo, mas gastando no CRK, não pagando salários astronômicos, aí, 400, 500 mil para treinadores ou para jogadores. Se vocês têm ideia, hoje o tempo máximo dos nossos jogadores é 90 mil reais. Ninguém tem mais que 90 mil reais. Nós temos alguma projeção, já vamos até se ver o contrato do ano que vem que vai chegar a 100 mil reais. Então sempre nós pegamos um chão, um pouco de dinheiro, mas investindo um pouco no apartamento de futebol, um pouco nas categorias de base, um pouco na estrutura do clube, para você tentar fazer o futebol diferente. E a gente já conseguiu fazer isso, provar isso, né? E dá para se fazer. um exemplo internacional, hoje, que tem para três técnicos, a Guardião, a Guardião, o Faltão, e a Lógica, o São São Paulo. E pagou um milhão de reais para tirar o Ceará, do Curitiba, e o cara estava machucado, o cara de 36 anos. Então, se vejam o que que é as doutoras do futebol. É 2014, passou um esforçamento de 35 milhões, às vezes, 2009, para 2014, de 1 milhão, 35 milhões. Né? E o grande objetivo é o nosso permanente na Série A. Um ano muito difícil, daí eu volto a dizer para vocês, vai ter a verdade, e dizer que faltou uma experiência econômica. Não é que a gente achar, que já entendia tudo de futebol. Mas é um mundo, um mundo totalmente diferente de você chegar na Série A com o ano traseiro, com um orçamento, aqui o nosso é o menor orçamento, com a lei, com 250, 300 milhões, com 20, 300 milhões, Palmeiras, São Paulo, Inter, com 200 milhões, e nós, com 35 milhões. Nós tínhamos o salário, na época, o jogador mais caro, o nosso era 15 mil, nós começamos a contratar o jogador na Série A, com 70 mil reais. Nós não, 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 não. A gente montou uma equipe mais barata do início do campeonato, mas uma equipe que faltou experiência, então a gente sofreu na Série A do lado brasileiro. Mas, por outro lado, a gente tinha algumas experiências, que eu fui o que estudei todos os campeonatos brasileiros da Série B, que nós estávamos na Série A, de pontos corridos. Para saber por que o time sabia, subia e por que o time sabia, o time cair, certo? E por que os times na Série A e os clubes caem? São três motivos. Primeiro, cinco, seis treinadores no ano. Segundo, cinquenta, sessenta, setenta jogadores. E o terceiro, você não se corta dentro de casa. Você não corta dentro de casa. São três faturas que, se vocês fizeram, a estatística vai dar. Então, a gente começou a trabalhar em cima disso. quando até nós matamos hoje no mar, não fosse embora. Todo mundo queria o ar gel na cidade. Só eu que não queria. Nós colocamos o Celso, que era o auxiliar. Nós sabíamos naquele momento, isso que é, muitas vezes, você tem que ter a experiência, tem que ter a vivência do dia a dia. Não era o momento de você trazer, você tinha que trazer o treinador com o tempo que você tinha no grupo ali, com os jogadores que tinha ali. Senão, o treinador chega e manda dez jogadores embora e quer trazer dez jogadores. Quem paga quanto? O grupo. Nós, desde a Sama Chapoense, nenhum técnico trouxe o jogador que só ele quis trazer. Seu nome era só ele que iria não ver no Chapoense. Se não tem alguém no departamento de futebol, ou, por exemplo, não, acho que é um bom novo para trazer, não tem. Depois, quando o treinador vai embora, fica com o que vira para a gente resolver. E daí a gente fechou o Celso. 14 rodadas, um auxiliar que era desconhecido como técnico da Série A. Esses caras são loucos. Nós tivemos que dar satisfação em vários lugares. Eu recebi ameaças por telefone, que eu era louco. E ter um treinador negro, o preparador físico era negro, e o preparador de futebol era negro. Então, foram momentos difíceis que nós passamos, mas nós tínhamos uma convicção. Nós estávamos no dia a dia, nós sabemos o que era. Tanto é que o treinador foi bom, e quando nós achamos que tinha que mudar, nós mudamos de treinador. E daí veio o Jorginho. E depois, no final, voltou o Celso também, que acabou não dando certo. e foi o momento do jogo do Vitória. Nós perdemos aqui. E foi uma coisa que eu falo, e gosto de falar, que foi o momento mais difícil dentro da Champions, naquela derrota do Vitória, porque estavam todos os meus familiares, meu pai, meu mãe, descebando todas as cadeiras. Enquanto terminei o jogo, eu comecei a ser xingado ali por várias pessoas, de pessoas conhecidas, me chamando de leitoreiro, que era o leitoreiro de Maturã, que eu era ladrão, que era uma outra coisa, várias, várias ofensas. Claro que eu olhei de uma gol, mas eu tranquilo, eu não ganhei muito bola, eu não percebi que estavam meus pais ali. Fui para o comerciário, conversamos com o Jorginho, com o Jorginho. E voltou o Célcio, que era o empresário do ano, que era o mais impóprio do jogo lá. O vento era 2, ele estava 1 a 0, e eu 2 a 0, 3 a 0, e eu fiquei de domingo, até quinta-feira sem dormir. Naquela pressão, porque o meu vento era cair, eu tinha que sair de Chapecó, pelas ameaças, como você tinha de torcedores, várias pessoas que achavam que eu estava fazendo alguma coisa errada, e eu não quero que você tenha Chapecó. Mas aí a gente pensou aquele jogo, e daí, no final de semana, eu estimo no Botafogo, e eu liguei para o meu pai, e ele me ligava, cada um que você ia do Chapecó, ele me ligava, alegre e coisas, e ele não era de tomada, porque eu ia para o Jorginho. com os dois copos de Chapecó, e eu fiquei feliz, mas não sabia para o Jorginho. Aí, ele falou, eu até vou tomar, eu não quero ir no jogo. Eu falei, não, eu tenho que sair, eu não vou, estou cansado, eu vou, desculpa, eu tenho alguma coisa, eu estava fazendo jantar no aguardamento, e eu pedi para mim, eu não criei o filho, o seu filho que eu tenho, para ficar escutando, eu escutei no jogo, eu percebi o que ela escutou. Aquilo ali, maluou muito dela, né? Aquilo ali foi o momento mais difícil dentro da Chapecó, mas eu sempre digo, tem alguém lá em cima, que ele olha para nós e diz, esses caras fazem certinho aí, é sempre na dificuldade, o sofrimento, como foi ontem, foi quase um resultado. Então, nós conseguimos permanecer, em 2014, na série A, que foi um ponto fundamental, né? E daí, em 2015, a gente veio mais forte, com um orçamento maior, o número de sócios ali, até diminui um pouco, mas hoje nós temos um sócio de qualidade, hoje nós temos um mil sócio, praticamente, nós temos 2%, 3% da influência, e isso que é importante. Fizemos uma série A muito boa, né? permanecendo com mais tranquilidade, fomos com a Sul americana, que deu uma visibilidade, vou colocar para vocês, muito grande, da Chapecó, em toda a América do Sul, esse ano estamos de novo aí, jogando. E nós voltamos ao CT, também em 2011, ele existiu muito forte nas categorias de base, que eu acho que é um ponto fundamental, hoje nós vamos ao CT, que nós temos um condado de 20 anos, passados 5, nós temos o direito de compro, que a gente deve exercer, se tudo correr bem, né? Vai acabar exercendo e permanecendo ali o que é. Nós vamos permanecer na série A, que foi importante, por mais que muitos acham que a gente vai libertadores, mas tem que dar o passo conforme a perna, acho que nós temos que melhorar muito o conhecimento. Até em 2016, nós conseguimos aí o título, mais um título estadual, acho que foi importante, né? Para o Brasil, nós tínhamos a volta para o Brasil, os nossos crescimentos foram na Associação americana, que foi o que aconteceu. Nós tínhamos um objetivo, nós vendemos a ideia de sem papel catarinense, que foi uma coisa para o Maninho, o Maninho falou que nós tínhamos que voltar sem papel, para fortalecer a marca, e a gente, a gente trabalhou mesmo, do primeiro ao último dia, muito focado, nós investimos muito na parte de fisioterapia, depois de profissionais e equipamentos, temos uma estrutura de coisas que não veio do primeiro mundo mesmo, então a gente fez o investimento para ser campeão e sabão. E claro, agora o grande objetivo é permanecer na série A, nós temos essas rodadas aí, que a gente tem essas primeiras rodadas, que são fundamentais para nós, que se a gente conseguir os pontos, a gente pode preligar para uma escola americana e até pensar que tem uma coisa maior na sua americana. a gente tem o vizinho da minha estrutura, do clube, o clube quando nós entramos não tinha nada, nós fizemos a academia, não tinha nada, nós passamos a parceria com o poder de luta no estádio, mas agora nos últimos anos, e pelas dificuldades, nós que estamos investindo aí, esse é o vestiário que nós investimos mais de milhões de reais, com a academia, as mais modernas, é sala do departamento, porque tem bom, é departamento médico, o cidadão, os vestiários, esse é o vestiário novo, né, pelo conforto também, para os atletas, temos uma banheira de espada, quatro pessoas, para fazer banheira quente, três de gelo, temos três fisioterapeutas, os outros geradores, temos três médicos, o médico Filipe de manhã, o médico de catardo, e tem o Dr. Mendonça, que coordena toda essa parte, os médicos, então são muitos alojados dos sucos e cereais, entre clubes como Fulminense, Faltar Fogo, que não tem essa estrutura, as transição, que eles vão exigir, tem aquela palavra, Maria Quê, por exemplo, os atletas fazerem, coisas de treino, coisas de jogos, é um tempo moderno, e nas arenas, hoje, aí no Brasil. Para ajustar o conforto, o jogador fica 70% e 90% no público, e os chãos muito, tem a base de sistemas, nós temos acompanhado, acompanhando todos os atletas, Série A, Série B, Série C, Série B, Série B, Série C e Série B, nós temos uma sala de vídeos, que grava todos os jogos, tem um aluninho para o momento de bola, tem o pessoal da atitude de base, que acompanha todos os clubes, todos os atletas, na hora de contratar, né? A gente pesquisa muito, muitas vezes, a gente tem que sair algumas críticas, ah, porque não trouxe o jogador. Entrou atrás, porque tem algum problema físico, algum problema extracampo, alguma coisa de incentivo, né? Então, a gente investiu muito, na estrutura do clube, uma coisa que ela não tinha nada. Investiu nos banheiros, também para a qualidade do procedor, e aí é o centro de treinamento, que nós temos hoje lá, com quatro campos, uma área de 83 mil metros. Então, a gente até pensava numa área maior, mas hoje o Atlético Paranaense tem o chamado sintético, que é uma coisa que acho que vai vingar. Então, daqui a pouco você vai precisar ter muitos campos, né? Porque com um, dois sintéticos, aí você consegue suprir. A gente já investiu mais de dois milhões de reais que estão lá no CT. Então, por isso, essa preocupação, daqui a pouco a gente está aqui nessa área. Essas aí são as sete linhas de base, que o Maurinho até brinca comigo, se eu tenho DNA da base, né? Mas se a gente investe muito, conseguimos disputar a Copa São Paulo, no passado foi o primeiro título, os 17 estadual, o primeiro título da Chapecoense. No passado, nós fomos vice-campeão mundiales escolares, representando o Brasil na Guatemala, pelo Pedro Marcial, os meninos estudam lá. E, esse ano, nós fomos vice-campeão brasileiros e disputamos o Golden na França, com mais seis países, e fomos campeões mundiais nesse torneio também. É na França, com o sub-17. Hoje nós estamos investindo muito na base, tivemos nos últimos 60 dias, dois atletas, nos alunos 17 anos, e morreram 17 anos, com a Associação Brasileira. Já temos aí em torno de... Hoje nós temos 750 meninos, com sub-13, 15, 17 e sub-20. No 2017 nós já temos outros meninos, com um contrato de quatro anos. Tem um menino aí que até hoje é um empresário de ouro aí, que ele vai para a Europa, no começo do ano. Temos aí o Juma, né, que é uma conversa nova em vários clubes aí, Almeiras, Santos, Fluminense, todos de fora do país já fizeram propostas oficiais para a Chapepense, que a gente ainda não aceitou. Eu acho que no valor ainda não está no que a gente precisa. Investimos aí a Joguinhos Abertos, Santos Campeões, há dois anos Joguinhos Abertos e dos Jogos Abertos, representando a Prefeitura Municipal com os meninos, por mais de há dois anos atrás que cortaram a aberta de 500 mil reais que eram investidos na Cateria de Baixo. O governo público para a economia tirou esse dinheiro. Então o município investe 8 milhões e meio de publicidade e 2 milhões e meio de reais no esporte. Então, acho que é um pouco para a costa, né? A Improvisou 500 mil na Chapepense e mantém 500 cargos lá de pessoas lá que não estavam trabalhando. Mas teve uma reformulação, vocês terem uma ideia, administração hoje no estádio da limpeza nossa. Estou conversando na Prefeitura e tinha 16 pessoas que faziam essa limpeza. Era da Prefeitura e foi passada para nós no metade do ano, quando o Coricom assumiu. E nós temos hoje duas pessoas que fazem essa limpeza. E ainda trabalham muito. Só para você ver o que é administração pública e administração privada, né? Então, por isso que muitas vezes o país está na situação. Você vai poder investigar o campeão desse ano na França? E daí muita gente tem que saber qual o milagre da Chapepense, né? Milagre da Chapepense, ela se define em quatro palavras. Planejamento, comprometimento, responsabilidade e transparência. Eu acho que você tem que planejar as coisas. dizer como você tem a grande vantagem da nossa direção. São pequenos empresários, médios e grandes empresários da cidade que abraçaram a Chapepense. Com o apoio do Poder Público, com o apoio do empresário da cidade, com o apoio de várias instituições, como é a própria UMA, que é parceira hoje nossa, que é a turismo básico. A CICS-IDL e o CICOM são parceiros também, que investem na base da construção da Chapepense de Futebol. O torcedor abraçou a Chapepense, o mais importante, a região oeste abraçou a Chapepense. Então, nós fizemos pensando no eu, nós fizemos pensando no nós, né? Nós estamos ali, é claro, fazendo, pensando, envolvendo a cidade, pensando em ter um time, pensando em ter um torcedor, e retribuir a cidade cidadania, a Chapepense vai aumentar 50 milhões de reais, né? Para as pessoas que vêm aqui no Jogos, que vêm para entender gastronômica, nós estamos em parceria junto com as instituições, a própria UMA, para a gente tentar, ver se a gente descobre o que essas pessoas deixam aqui, é o gasto, é o desgastro, é o que eu acho que é importante isso. Nós temos vários jogadores investidos e novos aqui em Chapepense, né? Então, esse carinho da cidade, também tem com os atletas, é claro, a comunidade, tem um aeroporto que o Brasil é criticado, mas funciona, em relação a outras cidades, é uma cidade de 200 milhões de anos, tem tudo o que uma cidade em grande bem, tem uma grande doutoria boa, gastronômica, tem choque, que é importante também, a senhora Jeanone falou numa entrevista, e muitas pessoas bocharam ele, porque não tinha choque, os jogadores não querem ir, fazer uma segurança para as mulheres, os maridos viajam muito, então, ter um choque para ir, para levar as crianças, fazendo como ver a cidade, o carinho do torcedor, quando encontro um atleta, também na rua, como é tratado aqui, o Chapepense tem algo diferente, né? Então, isso aí ajuda muito nesse sucesso, porque hoje ninguém se conforma a cidade, 200 milhões de tranças, tem um clube da Série A para o Brasil, a cidade dos 20 horas, o clube do Brasil. Então, acho que isso ajuda muito. Aí, a minha família, que me dá o suporte, a gente está dentro da Chapepense, se você não tiver o suporte da família aí, são pessoas que gostam também, do esporte, do incentivo, eu gosto de autorizar muito, porque você, muitas vezes, não dá uma atenção para a esposa, não dá uma atenção para o filho, mas, no final de semana, não sai da esposa para um evento, que você vai em uma viagem. Então, tudo isso, a gente sabe que, muitas vezes, a gente deixa a desejar, né? Mas, você tem o apoio, claro que, que conforme um pouquinho, também ajuda, com as viagens, a gente vai junto, a gente faz alguns programas diferentes, né? Para poder, é, conseguir. Mas, o importante é você fazer alguma coisa que você gosta, de prazer, com o retorno, é, também. Agora, tem um pouquinho, né? Chá! Quem é a Chapecoense? É o clube que usou o mínimo, para fazer o máximo. É o clube que surpreendeu até os mais otimistas dos torcedores. é o clube com uma ascensão jamais vista na história do futebol brasileiro. É o clube que foi de sem série para elite em menos de cinco anos. É o clube que, com orgulho, eu bato no peito e grito. Eu sou o Chapecoense. É o clube que, com orgulho, eu bato no peito e grito. Quem é a Chapecoense? É o meu clube. Associe-se e faça parte dessa família. Essa é a nossa Chape. Só para finalizar, eu acho que, muitas vezes, as pessoas perguntam, né? Por que? Dedicação. Por que a gente se envolve? Eu acho que até preciso acompanhar um pouquinho aí de toda a minha trajetória. Eu sempre quis participar. Eu acho que eu sou padronense, como vocês sabem, mas hoje eu me considero um Chapecoense, porque eu fui adotado para essa terra. E quando eu cheguei em Chapecó, os primeiros anos que eu estava aí, eu ia falar de duas pessoas aqui em Chapecó. O Gordão Bertasso, que é cem anos atrás, ele projetou as duas artes. Depois de cem anos, o pessoal projetou as duas estreitas. Não sei se ele estava certo, as pessoas de hoje. E um fato legal do Gordão Bertasso, que nós estávamos na... E tem que ser até um galegor, né? Em Belo Horizonte, eu tenho uma esposa, e nós pegamos um taxista, quando nós falamos, que era de Chapecó. Do Chapecó? E ele falava de uma pessoa importante de Chapecó. Ele não é um coronel, ele é um portal hereditado. Ele tinha ido, disseram que busqueu lá alguma coisa e falaram. Esse coronelador de Santa Catarina e coisa e tal, lá e era conhecido. O cara que projetou essa cidade é cem anos atrás. E outra pessoa, foi o seu filho, o pai do Maninho, né? E foi um cara que sempre brigou pela cidade no sentido. Hoje, a ONU existe, né? Porque ele foi o integrador, né? Ele sempre brigou de trazer as coisas pra Chapecó, pra Chapecó, pra Chapecó desenvolver. E hoje, o Maninho, o filho dele, tem essa mesma visão. Ele se preocupa muito com a cidade, com a região. Tava pra ser visto o efeito, né? Infelizmente, até a idade, a saúde dele. Mas ele muito queria também, porque ele tem uma preocupação muito grande. Então, foram as pessoas que me deram essa luz. Eu disse assim, eu vim pra Chapecó. Fui muito bem recebido aqui. Comecei a participar do Cicom, tive a grande satisfação de participar da CIC. A gente tem envolvido várias coisas na cidade. Eu falei, gostaria de fazer alguma coisa pela cidade, pra me contribuir pra você chegar ali. E eu acho que essa dedicação não só minha, mas de toda a direção dentro da Chapecó, hoje, pra nós, né? A Chapecó está numa série rara. É um orgulho pra todos nós. Mas nós só conseguimos isso porque nós se unimos. Nós temos que continuar o nível. Porque tem 19 que querem derrubar a nossa. Não vai ter 19, não vai ter juiz, não vai ter CBF, não vai ter nenhum. Nós somos mais fortes. Nós somos um povo unido na região oeste. São Secretaria. É muito forte nisso. Nós estamos provando. E ainda nesse país, com ser idade, com o oeste, eu posso fazer uma coisa. E a gente está servindo em dezembro pro futebol. E tenho certeza que a gente está servindo em dezembro pra política também. E aqui em Chapecó, eu gosto de visitar várias coisas que dá certo. Eu acho que a administração hospital regional é um exemplo pra nós desde 2005 também. Administrado por empresários lá. Nós temos aqui a Uro Chapecó, que é um exemplo pra todos nós. Nós temos a cooperativa Aurora, que é um exemplo. Nós temos as três entidades, que está aqui hoje em dia representando a CIDF, o CICOM, certo? E a associação Chapecó é um exemplo. Então, que a gente possa servir de exemplo pras pessoas que estão na política, que não precisa roubar pra você fazer alguma coisa. Eu, graças a Deus, estou há oito anos na Chapecó e posso dizer de cabeça servida. Eu nunca roubei um centavo na associação Chapecó. No início de 2009, 2010, hoje em dia, nós pagávamos a passagem no bolso pra ir nos jogos da Chapecó. Eu sempre pegava o carro, eu, minha esposa e meu filho, e saí daqui e ir nos jogos. Então, coloca o dinheiro na Chapecó. Nunca coloquei e acho que o presidente do clube não pode pôr dinheiro e o presidente do clube não pode ter dinheiro pra pôr no mundo. Isso não acontece nem algo com eles. E o presidente já colocou 210 milhões de bombeiros que o pai dele é um oracionista da sua pista do banco Itaú. Então, ele brinca de fazer futebol. E nós estamos fazendo futebol contra essas pessoas. Com esses orçamentos absurdos. O órgão internacional transforma uma folha de pagamento de 8 ou 9 milhões. A nossa folha é 2 milhões. E nós ajudamos de igual para igual ou até melhor. Então, acho que não é só o dinheiro, né? Então, acho que tem que servir isso. A Chapecó na cidade pode aquecer muito, né? Aquecer muito, mas acho que tem que mudar. A maneira de se pensar politicamente é que a Chapecó. Pensando pelos diretores, pensando para quem vai assumir. Eu tive vários convites para entrar na vida pública. Mas não é meu chão. O negócio é bom, o negócio é nosso. É aplicável para contribuir mais e mais dentro do clube. Então, vocês aí, nós estamos falando que são muito difíceis agora do clube. de saber escolher as pessoas. Temos que parar esse negócio de trocar por 10 litros de gasolina, trocar por um favor aqui, um favor aqui. Eu acho que nós temos que pensar em um pouco. Acabar com essa louvaneira que está no país, que é uma vergonha. Tem horas que dá um desâmbio. Tem até uma declaração do jogo do Palmeiras, na noite de vinagre, que fizeram para nós. Mas o Brasil não se associou com esse casalho. Vamos só fechar o Brasil. Tem horas que é isso mesmo. Mas eu acho que nós podemos é mudar. E acho que de uma maneira nós podemos mudar aqui em Chapecó, nós podemos servir e dizer, mas não vamos mudar o Brasil. Nós podemos mudar em Chapecó, na Santa Catarina e depois chegar lá em Brasília. E para vocês aí que está nesse desafio de administração, acreditem no seu sonho. Acredito que graças a Deus vocês conseguirem. Eu acreditei num sonho. E para a Chapecó em Brasília. E graças a Deus, com amor de todos, nós conseguimos hoje ser um orgulho. Desculpe pela noção, porque até a gente passou e a gente sabe que eu passei momentos difíceis. Depois tive momentos que brinquei com pessoas poderosas na cidade. Queriam mandar a Chapecó em Brasília. Queriam a Chapecó em Brasília para elas. Eu falei que a Chapecó em Brasília não era de mim. A Chapecó em Brasília é nossa e ela vai continuar a nossa. E nós vamos dar muito orgulho ainda nessa cidade. E a Chapecó em Brasília, fora da certeza, que ainda ela vai ter um título nacional incrível. Pode demorar 1, 2, 5, 10 anos. A Chapecó em Brasília vai crescer muito, muito, muito. Nós estamos ganhando muito respeito. Nós começamos a encontrar para a Globo, para 2019, 2024. Foi fechado. Temos um valor que nós nunca imaginávamos o nosso prazer ganhar. E ganhamos esse valor pela gestão nossa, pela bandeira de administração. Então, acredite ainda que, com esse dado, com a Transparencia Comética, a gente pode mudar não só a parte política, mas todo o Brasil. Então, tenho isso, tenho ética, tenho moral, vou simular a cabeça no travesseiro e no amigo. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço a minha família especial por estar aqui, a todos vocês. E agora, se vocês quiserem fazer algum questionamento aí, fiquem à disposição. Será um prazer poder responder alguma dúvida que vocês tenham, muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos